Ai amor, nossa filha é tão linda, né? Sim Ai, aquela perralha chata já tá chegando da escola Ai, não quero nem ver ela Oi mãe, oi pai Cala a boca menina, ninguém quer ver você Vai pro teu quarto agora Não mãe, não pai, por favor Agora, eu tô mandando Vai, eu vou ficar aqui Fica, mas eu vou fingir que você nem tá aqui, eu e seu pai Tá bom A gente não vai te ignorar E você se esconde o máximo possível Quer dizer, fica aí mesmo, pirrão Ninguém tá nem aí pra você mesmo Então pode ficar onde você quiser Na hora que você quiser, fazer o que você quiser Que a gente tá aí pra sua irmã Agora tá na hora do gagal dela Agora deixa ela em paz Que você atrapalhou tudo, a gente já ia dar o gagal dela Você chegou só pra atrapalhar Você é uma menina chata Que não sabe de nada Só quer tudo pra você Sua irmã Para de ser invejosa Sua irmã merece bem mais que você Você tem que entender que ela é um bebê Ela merece bem mais atenção que você Você é uma menina chata Atrapalha todo dia a sua irmã Para de ser invejosa Você tem que aprender que as coisas são só pra sua irmã Ela é mais nova Quando você era bebê A gente também A gente se tratava assim Mentira Quem me tratava assim era a vovó e o vovô Eu lembro que quando eu era bebê Vocês me rejeitavam Para de ser mentirosa Você tá de carinho Vai ficar uma semana sem esse seu celularzinho Eu não sei nem porque seus avós te deram de aniversário Eu vou proibir eles verem você Não mãe, não pai, não faz isso Por favor Já tá proibido E a gente vai falar com eles A gente já falou com eles Antes de você chegar da escola Isso é pra você aprender a não ser mais chata E invejosa Parece invejosa, menina Desse jeito ninguém vai querer ser seu amigo Eu cansei de vocês dois Eu vou arrumar minhas malas e ir embora Você não vai, não Eu vou sim Você não manda em mim Você quer apanhar? Quero no teu medo Cala a boca, menina Desculpa, desculpa Você quer ficar o ano inteiro sem ver seus avós? Quer? Quer? Não, não, não E se você ainda ficar sendo ingrata Eu vou deixar você E o seu pai vai deixar você morar com aquela sua tia malvada É isso aí Você tem que aprender a ser mais educada, garota Se toca Para de querer ser invejosa Olha isso aí Na rua Todos os pais estão tratando as crianças Muito bem E vocês me tratam assim Eu cansei dessa vida de vocês Eu vou ter que morar com vocês Vocês são as piadas pessoas que eu já conheci na minha vida Você tá doida de falar isso, é? Não, não tem o medo E eu odeio vocês E vocês são as piadas pessoas que eu já conheci na minha vida E eu odeio vocês Vocês são uns chatos E nunca prestaram Meus quatro avós que cuidaram de vocês Né mãe, né pai Coitados Coitada da minha irmã Vocês tão mimando ela mais do que nada É isso aí Você fala Você fala Sim, teus bandos de chato Vou pro colo da minha irmã agora Vai de jeito nenhum pro colo dessa menina chata Sua mãe até saiu De tanta raiva Eu também saí Isso é pra você aprender O que? O que vai acontecer com eles? Eu não sei, irmãninha E agora o que a gente vai fazer? É isso aí É isso aí Eu não sei